e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só duvido no vídeo anterior eu mostrei aqui para vocês as três moedas as três primeiras moedas da segunda família de 50 centavos de cupro e níquel hoje eu quero estar mostrando as duas primeiras moedas da segunda família do plano real um real né a moeda de um real de cupro e níquel e opaca a moeda anterior como os 35 centavos ela tem apenas esse material que tem aqui no núcleo dessa moeda de um real que é cupro e níquel né a outra 50 centavos é apenas cupro e níquel beleza pessoal é hoje eu quero estar mostrando mostrando os valores dessas duas moedas para você colecionador que está começando agora e essas moedas não pode faltar na sua coleção já começa e desde já é a procura dessas moedas porque ela não tá sendo fácil encontrar ontem mesmo fiz um garimpo em 600 e pouco reais encontrei aqui apenas uma moeda dessa beleza pessoal então essas moedas caso vocês virem encontrar ela com essa cor diferente né que a cor dela é diferente pessoal vou pegar uma moeda aqui é a cor dessa moeda é diferente pegar essa aqui da das olimpíadas que é a mesma tela de qualquer outra moeda de um real a não ser dessas aqui de 98 e 99 essa moeda de um real aqui das olimpíadas olha o brilho dela olha a cor dela para a cor dessa outra moeda ela tem mais ela tem brilho e essas outras não elas são fosca né tem uma cor diferente e veja bem e veja bem a 50 centavos que eu fiz o vídeo delas é o vídeo anterior material dela e é esse material que que cumpre o níquel é o mesmo material do núcleo da moeda de um real de 98 e 99 quanto custa essas moedas são essas moedas são essas moedas são as moedas que mais tem valorizado as moedas de um real é sem defeito elas normais são as moedas que mais tem valorizado né o catálogo por exemplo o catálogo amigo por exemplo tem valorizado bastante essa moeda porém os vendedores e compradores e compradores não tem valorizado né ela não tem sido valorizada a negociação porque tem gente vendendo essas moedas de corpo único e alpaca no valor de cinco reais três reais e três reais e sete reais então pessoal é as pessoas mesmo que tá desvalorizando a numismática beleza mas caso você encontra essa moeda guarde né guarde porque essa moeda só tem valorizar beleza beleza pessoal essas moedas tanto a de 98 quanto a 99 é só fizeram isso até aí viu pessoal 98 99 da segunda família do plano real essas foram as duas primeiras moedas de um real da primeira família da segunda família perdão bom então vou mostrar pra vocês aqui no catálogo né vou mostrar pra vocês aqui no catálogo e enquanto eu vou retirando aqui vou falando caso você queira adquirir moeda de um real pessoal de cupro único e alpaca dessas aqui a gente tem para ver o pessoal nosso contato tá aí na descrição desse vídeo caso você tem interesse de adquirir moedas acessórios numismático é catálogo algo só acessar nosso contato e na descrição desse vídeo beleza pessoal bom então pessoal tá aqui um real um real né um real cupro único vou mostrar valores todos elas aqui é como eu falei ela tem dois ela é bem como é uma moeda bimetálica ela tem cupro único no núcleo e alpaca no anel que essa parte aqui ó esse esse material material que que é diferente das outras moeda de um real de 2002 para cá que são de e não tem esse material aqui né o material dela já é outro bom então pessoal o peso dela 7,8 gramas 27 milímetros tamanho é o mesmo aqui beleza beleza agora vamos ver né aqui tá os dois lados da moeda reverso e reverso e o bordo aqui intermitente agora vamos para os a quantidade né em 1998 foram fabricados aí 18 milhões né dessas moedas aqui 18 milhões e 1999 apenas 3 milhões 840 mil tá vendo porque que essas moedas tá sendo uma moeda bem valorizada é uma moeda que tão difícil e cada vez mais pessoal daqui um dia vocês vão encontrar mais essa moeda entrou é raro vai ser raro encontrar uma moeda dessa beleza é por isso que tem essa dificuldade né além desse é uma moeda de uma grande importância que é da primeira da segunda família do plano real né e também pessoal ela tem aí o seu material diferente né cumpriu níquel opaca e a quantidade de moeda fabricado eu vou mostrar logo tudo de uma vez né você pode mesmo tá pausando esse vídeo e tirar um print da tela do seu celular e ver numa pancada só todos os valores beleza pessoal então mbc 98 40 reais é soberba 110 reais o fc 240 reais e ela é 999 pessoal 60 reais mbc 200 reais soberba 360 reais 360 reais e as pessoas mas se é mentira não vale não vale porque as próprias pessoas que negociam vende a moeda um preço baixo né tem muita aí faz aquilo também muito baixo aí pessoal acaba desvalorizando aí a pessoa quer vender uma moeda só no valor correto que essas moedas que merecem ser valorizada porque são uma moeda diferenciada tem pouca tem poucas moedas circulando delas e aí as pessoas não valorizam mas esse é o valor para essas duas moedas beleza pessoal espero que vocês têm entendido né essa simples explicação sobre as moedas aí de de um real de cumpriu níquel e opaca e mais uma vez voltando aqui né então pessoal é isso aí moedas que não pode faltar no seu coração um real cumpriu níquel e opaca 98 e 99 são as moedas diferenciadas agora soma todas essas moedas para ver quanto é que não vai dar um monte desse aqui pessoal pode fazer um preço menor né a vender o lote grande não tanto né mas pelo menos tirar aí 30 por cento do valor do catálogo com certeza dá certo 20 30 por cento para vender um lote desse tamanho e que dá um dinheiro dá um bom dinheiro uma quantidade acima de que aqui tem mais mais de 40 moeda entendeu mais de 20 moeda perdão então dá de ganhar um bom dinheiro beleza que deus abençoe todos e até o próximo vídeo